Fechados em Porangabuçu, toda a expectativa do mundo para fazer a torcida voltar a ver uma vitória alvinegra. A gente sabe que a gente vem de resultados adversos, né? Mas acho que a gente tem que focar bastante nesse jogo e nessa competição. O tricolor baiano, assim como o Ceará, está na zona de rebaixamento da Série A do Brasileiro. Agora, embora a competição seja diferente, vencer é uma maneira de resgatar a confiança das suas torcidas. Um apoio legal do torcedor também, mesmo com os resultados não vindo ainda dentro daquilo que a gente queria, mas reconhecendo uma postura diferente, uma entrega diferente, uma competitividade diferente. Acho que tudo isso a gente conseguiu melhorar, mas ainda longe daquilo que a gente precisa, né? Que é o maior equilíbrio, ganhar jogos. A gente tem que ficar atento com os jogadores dele, que são jogadores leves, né? Tem o Zé Rafael que está em uma grande fase, tem o Red também, que é um meia que tem muita qualidade, com a perna esquerda. Mas é isso, acho que em si o Bahia é uma grande equipe, mas a gente é uma grande equipe também. No total, no total, Lisca não pode escalar 10 jogadores que estão jogando na Série A para esse jogo de logo mais. É gente, viu? Quase um time todo. Nesse momento eu estou tendo que reinventar um pouco o plantel, porque ainda não temos os jogadores que vão chegar à disposição. Não tem muitos ainda que estão aqui que não podem jogar, então nós temos que buscar alternâncias táticas dentro dos próprios jogadores de mudança de função. Ano passado, o Ceará ficou de fora da Copa do Nordeste justamente por causa da péssima campanha no estadual de 2016, em que foi comandado justamente pelo técnico Lisca. Agora o treinador tem a chance de fazer uma espécie de reparo e mudar a situação aqui no time alvinegro. Eu não estou aqui para lamentar, né? Eu tenho que trabalhar com as cartas que vêm e vamos trabalhar acima disso e vamos oportunizar jogadores que saíram ou que estão jogando pouco para eles comprovarem que eles realmente podem defender o Ceará e podem ter sequência conosco aqui na competição. Lisca assumiu o alvinegro há pouco tempo. Enderson Moreira acabou de assumir o comando do tricolor baiano. Dois treinadores, dois times do Nordeste, duas torcidas, todos na luta para transformar as frustrações do brasileiro em classificação na Copa do Nordeste.